A justiça determinou o afastamento do prefeito de Potim, Benito Tomaz. O vice, Edno Félix Pinto, assumiu o cargo ontem à tarde. O prefeito foi afastado por decisão da justiça de Aparecida em ação cível de improbidade administrativa, movida pelo Ministério Público. A nossa produção procurou Benito, mas ele não foi encontrado. Campos do Jordão está lotada e não é somente de turistas. Neste sábado, foi a cachorrada que invadiu a cidade. É o famoso e já tradicional passeio de cães. Confira a reportagem. Para levar o cão ao passeio, é preciso ter disposição. Muitos donos também capricham na criatividade. Este comerciante da capital paulista fantasiou o cachorro de carteiro e fez questão de mostrar que o Júnior é vira-lata. Ninguém valoriza o cachorro vira-lata. O pessoal quer cachorro de raça. Então, nós temos os cachorros vira-lata e adoramos eles. Os melhores amigos que temos são os vira-lata. Não que os de raça não sejam amigos, são. Mas é um cachorro... Ninguém liga para eles, ninguém quer adotar um vira-lata. O pessoal quer adotar um de raça. Então, eu fiz homenagem para o 100% de vira-lata para homenagear os vira-latas que são mal cuidados, às vezes. Nesta 11ª edição do passeio de cães de Campos do Jordão, mais de 500 animais participaram. O evento é uma iniciativa do Shopping Market Plaza, do empresário João Dória Júnior, e tem o apoio do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Aqui há espaço para cães delicados e também para outros de peso, como este São Bernardo, que pesa 120 quilos. Ele é muito dócil, então ele deixa as crianças montarem em cima, tirar foto. Ele adora. Fica cansado, mas ele gosta bastante. Nunca vai morder ninguém, nada. Então, todo mundo gosta bastante. Durante quase duas horas de passeio, eles encantaram turistas e moradores da Serra da Mantiqueira. Só aqui é possível ver de perto algumas raças um tanto curiosas, como o galgo italiano, usado para corridas. São uns cachorros muito dóceis, né? Muito carinhosos, super limpinhos também. Como que é criar essa raça? Maravilhoso. Depois da cão-minhada, os artistas do mundo animal foram premiados em várias categorias. Esta cadela venceu como cão de pequeno porte. E olha só o orgulho da dona de cristal. Ela é super minúscula, pesa 1,200. Acho que é das mais minúsculas que tem, assim. É muito gostoso também, um chihuahua. E hoje, amanhã, tem mais programação em Campos do Jordão, dentro do Festival de Inverno. Confira aí. As apresentações musicais acontecem em vários pontos da cidade. A maioria tem entrada gratuita. Mas neste sábado, às 8h30 da noite, haverá um evento no Auditório Cláudio Santoro. Os ingressos devem ser adquiridos na bilheteria ao preço de 20 reais. Domingo, haverá apresentações de graça de orquestras no mesmo horário. Às 11h da noite, na Capela do Palácio do Governo e na Sala São Paulo. À 1h da tarde, há apresentação na Praça do Capivari, com entrada gratuita. E às 4h da tarde, no Auditório Cláudio Santoro. Neste caso, os ingressos custam 80 reais. A cidade também cedia ao Festival da Cerejeira, afinal, é época da flor. O evento acontece até este domingo no Parque da Cerejeira, na Vila Albertina, das 9h da manhã às 4h da tarde. Ingressos a 10 reais. Estudantes e idosos pagam meia entrada. E duas universidades aqui de Taubaté realizam neste domingo a edição de inverno do vestibular. Na Unital, que oferece 27 cursos, o processo seletivo vai acontecer das 9h da manhã às 2h da tarde. Isso no Departamento de Economia, bem no centro. Já a Ayanguera, que tem vagas para cursos de arquitetura, engenharia e publicidade, vai realizar o teste na unidade da instituição, no bairro Bonfim, das 9h da manhã até o meio-dia. As aulas começam em agosto. A gente vai para um rápido intervalo e, na volta, vamos falar que uma estreia aqui na Band, o programa Donos da Bola, os Donos da Bola, vem chegando. E tem ainda informações do passeio ciclístico em São José dos Campos. Ainda dá tempo de se inscrever e espere para ver. A gente volta já, 7h e 7h.